Até quantas cesáreas é seguro fazer? Você pode estar fazendo uma, duas, três, quatro, cinco, quantas cesáreas o corpo da mulher consegue suportar. Na realidade, vai depender muito ali da avaliação médica para evitar até mesmo uma ruptura uterina, ok? Então, vai depender muito disso. Mas o Ministério da Saúde recomenda até cinco cesáreas, ok? Mas tem mulheres que tiveram mais. Por isso que eu falo, vai depender dessa avaliação médica, porque cada pessoa apresenta uma resistência diferente, ok? Então, não podemos colocar tudo assim num padrão, da mesma forma. Todos nós temos ali a nossa sensibilidade, temos a nossa resistência. Então, por isso que é importante passar por uma avaliação médica, tá bom? Um beijo para você.